Você acredita em fantasmas? Se você não acredita, depois desse vídeo você vai acreditar. Oi galera, tudo bom? Gente, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente de tudo que eu já fiz aqui no canal e é um vídeo um pouquinho mais sério. Tá, eu não consigo ser séria nesta caralha. Mas eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo pra vocês e não só vou contar, como eu vou mostrar. Eu já vi muitos vídeos assim aqui no YouTube de youtubers falando que viram fantasmas, que viram demônios, viram coisas na casa. Mas a real, a real mesmo, é que eu nunca acreditei nisso. Eu assisti os vídeos e eu falava, ai gente, vai contar historinha pro Buda Rosa acreditar. Aliás, o meu Buda Rosa está aqui. Mas eu nunca acreditava, eu achava que era só historinha mesmo. Ai, vou contar uma história no YouTube. Até que aconteceu comigo. Vem gostando desse vídeo, se inscreve aqui no canal pra receber os próximos vídeos. Me segue lá nas redes sociais. Eu tô viciada naquela caralha de Insta Live, live do Instagram. Eu tô fazendo live do Instagram quase todos os dias pra vocês. Então me sigam lá no Instagram, que é arroba Dripaz, pra vocês acompanharem suas lives. E no Snapchat, que é canal Dripaz. Antes de tudo, eu quero passar uma dica muito bacana pra vocês. Começando, qual é a primeira coisa que a gente promete? Vou ter uma vida mais saudável, quero emagrecer. Acho importante a gente tentar ter uma alimentação mais natural possível. Saudável possível pro nosso corpo, gente. Porque pra mim não é nem uma questão de estética, mas uma questão de saúde. De você comer bem. Saber que aquilo que você tá ingerindo vai fazer bem pro seu corpo. Conheci uma marca alemã muito incrível. Os produtos são simplesmente maravilhosos, que é a Natural Mojo. Ele é uma marca de super alimentos. E qual que é o diferencial da marca? Eles são alimentos 100% naturais. Vão nutrir o seu corpo, que é a coisa mais importante. E vão contribuir muito pra sua saúde. E claro que também, né, pra boa forma. A gente começar o ano aí com o pé direito. Vou mostrar pra vocês dois produtos que eu recebi deles, que eu tô amando. Já tá fazendo a diferença no meu corpo. Eu já me sinto muito mais disposta. Quando eu comecei a ingerir esses produtos, eu já me senti mais energia pra fazer as atividades do dia a dia. Vai ser muito bom pra mim, eu tenho certeza que vai ser muito bom pra você também. Eu recebi deles o Berry Bowls. Tem vários ingredientes que fazem muito bem pra nossa saúde. Que vai te dar muita energia. Concentração, então pra você que tá estudando. Eu tenho um problema com isso, gente, porque eu nunca me concentro em nada. Atalhece muito o nosso imunológico do corpo. Você vai ficar menos doente. Ele é rico em vitamina C, vitamina A, potássio, cálcio. Enfim, tudo aquilo que o nosso corpo precisa. Você pode usar ele de várias formas. Eu uso logo quando eu acordo. Misturo um pouquinho dele com água mesmo. Já tomo um copão assim que eu acordo. Eu me sinto muito mais disposta. Então é assim como eu uso. Mas você pode usar dessa forma. Ele é um pozinho. Misturar com algum alimento que você gosta de comer de manhã. Tem também que eu recebi deles que é maravilhoso. Que eu tô completamente apaixonada. Que é o Pure Detox. Isso aqui, gente, é vida. Ele é feito também com vários ingredientes que vão aí acelerar seu metabolismo. E vão fazer aquele detox no seu corpo. Que vai te ajudar a emagrecer. A ser muito mais saudável. E a limpar todas as impurezas mesmo do nosso corpo. Estimula a produção de colágeno, gente. Que é maravilhoso pra nossa pele. Pro nosso cabelo. Eu já tô sentindo a diferença no meu cabelo. Na minha pele. Esse potinho aqui vale ouro. Produtos da Natural Mojo são 100% naturais. Pure Detox é pra você usar com a água mesmo. Então você pega um copo de água. Pega 7 gramas do produto. Mistura. Ele é um pozinho também. Mistura com a água e manda ver, gente. Que você vai se sentir muito melhor. Muito mais saudável. E seu corpo vai agradecer. Vou deixar aqui no box de informações. O que você precisa saber. Os links pra você adquirir esses produtos que são maravilhosos. E claro, pros meus seguidores amados. Tem desconto. Porque a gente é desses, né? Você usando o cupom DRI15 na sua compra. Eu vou deixar aqui pra vocês também no box. Você ganha 15% de desconto. Então vale super a pena. Adquira os produtos de vocês da Natural Mojo. Vamos cuidar do nosso corpo agora em 2017. Principalmente da nossa saúde. Que é o mais importante. Gente, vamos lá. Vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu ontem à noite aqui em casa. E eu tô gravando esse vídeo agora no dia seguinte. E eu achei que não fazia sentido eu postar só as cenas do que aconteceu. Sem explicar pra vocês o que aconteceu. Tava eu, essa caralha rosa, aqui em casa com o mami. Já era umas 10 horas da noite. Tava no meu quarto de boa, na vibes e tal. Quando o mami começa a gritar. Começou a me chamar Adriana. Mas Adriana não, porque ela não fala assim, né? Ela fala assim. Adriana! Adriana! Fiquei tão assustada, gente. Porque era 10 horas da noite. Tipo, sabe? Era pra estar aquele silêncio. Aquela paz que só o Buda Rosa invoca. Me assustei muito. Eu corri pro quarto dela. Falei, mãe, o que aconteceu? Tá louca? Mais do que você já é normalmente no rolê. Mano do céu, deixa eu explicar pra vocês o que que tá acontecendo. Hoje é sábado, são 10 horas da noite. Eu voltei com a mami, tem umas 3 horas do teatro. A gente foi no teatro hoje. Eu mostrei tudo lá nas redes sociais pra vocês. Calma, deixa eu explicar. Aí eu tava no meu quarto, tipo, eu tava tirando maquiagem. Já tô toda cagada. Tô de pijama já. Aí a mami começou a gritar, Adriana! Adriana! E tipo, eu fiquei muito assustada. Porque, gente, são 10 horas da noite. Ela começou a gritar, chamar meu nome. Aí eu vim correndo pro quarto dela, ver o que aconteceu. Tipo, porque ela tava gritando muito. Eu resolvi ligar a câmera pra ver se vocês pegam alguma coisa. Porque eu não tô ouvindo nada. Eu não tô conseguindo ver nada do que ela tá falando. E eu fiquei assustada, sabe? Eu resolvi mostrar pra vocês. Peraí, mami, fala. O que aconteceu? Morrente medo, filha. Mãe, o que aconteceu? Eu não tô entendendo nada. Eu tô ouvindo uns barulhos esquisitos. Eu tô deitada aqui. Já tava quase indo dormir. E eu comecei a escutar uns barulhos estranhos. Esse vizinho, mas não é. Eles tão viajando, filha. Mãe, mas deve ser vizinho de cima, de baixo. A gente mora em prédio, mãe. Eles tão viajando, filha. De baixo eu não escuto nada. É uns barulhos esquisitos. Mas que tipo de barulho que é, mãe? Porque eu não tô ouvindo nada. É um zumbido estranho. Zumbido? Como zumbido? Zumbido. E às vezes vem um vento gelado do meu ouvir. Eu tô morrendo de medo, Dri. Mas você já ouviu isso antes? Não, filha. Eu nunca senti isso na minha vida. Eu tô morrendo de medo, Dri. Será que é alguma coisa do mal, credo, filha? Gente, eu tô aqui no quarto dela. É só no seu quarto, né, que você tá vindo? Eu tô aqui. Você tá escutando alguma coisa no seu quarto? Eu não tô ouvindo nada. Não, meu quarto é normal. Eu não tô ouvindo nada aqui, mãe. Ele começou a me assustar muito. Eu falei, como assim, velho? Como assim ruídos? O que que tá acontecendo? Eu tava muito assustada, gente. Ela ficou tipo uns 5 minutos conversando comigo. Falando, Dri, não me deixa aqui sozinha. Tem alguma coisa errada no meu quarto. Eu não sei. Tem alguma coisa. Eu tô sentindo alguma coisa. Cara, eu não entendia nada. Porque eu não tava vendo nada. Eu não tava ouvindo nada. Eu não tava sentindo nada. Eu não tava vendo nada. Então eu falei, meu, vou ligar a câmera. Vai que a galera que tá assistindo vê alguma coisa. Consegue entender o que a mãe me tá falando. Eu nunca entendo nada do que ela fala no rolê. Aí eu liguei a câmera e comecei a mostrar pra vocês o que que tava acontecendo. Eu falo pra você, Dri, que não pode mexer com forças do mal, Dri. Eu não tô brincando, filha. Mas o que que eu fiz? Eu não mexi com nada. Essas coisas de demo. Elas são perigosas. Eu já te falei isso. Elas podem treguinar a casa, filha. Mas que demo, mãe? Eu não falei de demo nenhum. Filha, no meu quarto, por exemplo, você deixou aquelas fotos daquele demo, Adriana. É que impregnou nem água benta, nem nada adiantou. O que eu tinha de água benta, eu tô desperdiçando a foto daqueles demo que você pôs aqui no meu quarto. Não sei se é demo. O Zia é um fantasma. Porque eu tô com medo de ser um fantasma. Velha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca acreditei nessas coisas. De verdade. Eu nunca acreditei. Eu nunca vi essas coisas. Eu nunca ouvi nada. Eu tô brincando. Eu tô falando sério. Eu tô escutando um zumbido e passa um vento gelado já não sei quantas vezes. Mãe, eu tô aqui. Eu falei, será que tem alguma coisa aberta, janela? Tá tudo fechado, filha. Mãe, mas eu tô aqui. Eu não tô vendo. Eu não tô sentindo nada. Gente, eu tô ficando com medo real, cara. Eu tô falando sério, Adriana. Eu não tô brincando, Adriana. Para com isso, Adriana. Ai, gente. Ai, eu não gosto dessas coisas. Eu nunca tive medo dessas coisas. Eu não sei vocês. Até quero que vocês comentem aqui embaixo se já aconteceu alguma coisa do tipo com vocês. Se vocês já ficaram assustados. Se vocês já viram alguma coisa. Principalmente se vocês acreditam nessas coisas. Em fantasmas, demônios, forças do além. Da rosa, o rosa, a brisola. Eu realmente nunca acreditei nessas coisas. Se fosse alguma coisa ruim, tipo fantasma, essas coisas, eu estaria ouvindo também. Eu não tô ouvindo nada, mãe. É a coisa mais estranha. Eu nunca, eu nunca senti e nem escutei nada disso. Tô falando sério, filha. Eu tô com medo, filha. Ah, tá. Agora o fato de eu gostar de funk e rebolar minha bunda, trouxe fantasmas pro rolê. Granada. Granada. Quando a gente começa a cavar com essas coisas de espírito ruim, você pode atrair coisa mesmo. E eu tô com medo, filha. Eu só queria estar ouvindo, porque aí eu poderia entender o que você tá falando. Porque eu não tô entendendo caralho nenhum. Tem um vizinho. Eles estão viajando. Não, ela quer o quê? Que eu cague rosas na minha escola. Que isso, velho? Que isso, velho? Que isso? Eu não sei. Uma coisa estranha nessa casa. Não na boa, eu não vou ficar nesse quarto, não. Normalmente, eu durmo com tudo apagado. Não tem esses problemas. Quando eu era criança, eu dormia sempre com a luz da bajura acesa. Porque eu tinha medo de dormir no escuro. Mas aí, com o tempo foi passando isso, tipo, eu fui desencarando e eu nunca mais tive medo dessas caralhas. Esse medo voltou ontem. Eu ainda tô um pouco assustada do que aconteceu. E o mais louco é o que aconteceu com a mami. E você não tá ouvindo os barulhos? Eu não tô ouvindo nada, mãe. Mãe, pelo amor de Deus. Que zito, Dri, esse quarto, filho. Eu não vou ficar aqui. Eu vou ficar na sala. Eu não sei. Eu vou sair daqui, Adriana. Olha aí, filha. Me ajuda a olhar. Me chama direito, Adriana. Eu não tô vendo nada, mãe. Leladria, o leladria. Aonde, mãe? Ela sobra, Adriana, sobra, Adriana. Aonde? Realmente, não passei pelo que ela passou. Praticamente, não senti nada, não vi nada. Mas por ela estar sentindo, por ela estar vendo, que não me assustou. Comenta aqui embaixo se vocês já passaram por alguma coisa parecida. Eu quero muito saber o que vocês acham de tudo isso. Mano, que susto, velho. Que susto da porra rosa. Enfim, gente, eu vou desligar porque eu ainda tô um pouco nervosa, tá bom? Então é isso, meus amores. Beijos rosas e até daqui a pouco. Tchau. Gente, vocês estão vendo alguma coisa? Ó, aqui tem o armário. Peraí, mãe. Eu não tô vendo. Aqui tem o armário da mami. Aqui tem, tipo, um móvel. E aqui é a parede. Tá aí, eu treino a parede. Você é cega, menina. Gente, eu não tô vendo nada. Mas mãe, não é sombra de alguma coisa? Não tem nada. Não tem o pajur. Aí não tem nada, menina. Eu não sei. Eu não tô conseguindo ver. Eu não tô conseguindo ver. Eu não vou ficar aí, não, Adriana. Eu não vou ficar aqui sozinha, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu não vou ficar aqui sozinha, não. A CIDADE NO BRASIL